E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Enter the Gungeon O jogo Dungeon Crawler, ou de masmorro como eu menciono E também é um Bullet Hell, os dois ao mesmo tempo, que interessante O jogo está gratuito aí na Epic Store Até o dia 20 deste mês de junho Eu acho, confirme aí na nossa postagem Ou na descrição do vídeo É um jogo bem divertido, recomendo baixar e jogar A gente vai jogar um pouquinho Logo de cara, aqui a gente já clicou no soldado Porque é o personagem que tem mais escudo e dura mais Se tem outros personagens, tem esses outros três Esse aqui tem até um cachorrinho Cada um deles tem um final Se eu também não me engano Tem personagens secretos com final também Mesmo se não estiver gratuito, é um jogo baratinho A gente começa, você tem movimentação setinha Ele dá o pulo aí pra esquivar E é isso Os inimigos são todos inspirados em armas ou balas Olha aí, você tem uma bala Segurando um revólver Muita violência mesmo Já tomamos Um tirão e Perdemos um pouquinho de HP Esse jogo é disponível para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador A gente está jogando no Steam A gente está jogando no Steam porque a gente comprou na época Mas eu confesso que nunca zerei esse jogo porque ele é bastante difícil A gente já chegou bem longe Não zerar que é bom nada Só que a bola de escopeta Segurando uma escopeta também Tem áreas fáceis e áreas difíceis No começo, na verdade, é bem fácil Pegamos aqui uma arma de banana Você joga uma banana e vira vários explosivos Você pode alternar as armas também Vou jogar uma banana aqui Eu vou me refugiar aqui nesse espaço Isso vai dar ruim Até que não deu muito ruim não A gente conseguiu sobreviver Bom, vamos passar a gente vai fazer aí o máximo que der Talvez só a primeira parte Só até o primeiro chefe Acho que tá bom A gente fez um vídeo Eu mencionei no começo Acho que a gente fez a mesma coisa Fazer a mesmíssima coisa Tem um mapinha ali do lado direito Que mostra a área já explorada Com a interrogação a área ainda não explorada Nossa arma inicial tem munição infinita E é isso Você tem que achar aí uma arma que você se adapte melhor Falei que todos os inimigos são inspirados em armas Mas nem todos Tem uns que é diferente Tipo isso aí Parece um slime É possível quebrar tudo no cenário Revirar as coisas Uma bala vestida de fantasma segurando uma metralhadora Acho que essa é a primeira área Onde os inimigos voltam a preencher a terra Depois que a gente mata os que começam E é isso Olha só que legal Pode usar também o cenário pra derrotar os inimigos Ui Não viu o bicho desse pingardo atrás Eita Essas cápsulas que a gente vai pegando Elas servem pra fazer compras E esses baús assim enormes igual a esse Realmente Armazenam aí armas excelentes Mas a gente gastou A nossa chave num baú qualquer Você tá aí, fazer burrice faz parte Você não sabe o que esperar Que é tipo um shopping Comprar alguma coisa ou vaza, valeu Visão dupla Bala Nascido para matar Não tem nada de interessante Ou até tem A gente não sabe Esse cavaleiro aqui É um dos inimigos mais enjoados No começo No começo Esse bagulho fica Nossa Inacreditável Eles não tem noção Tomando Eu gosto muito dessa arma inicial Por algum motivo Não tenho nada contra ela Usou tech bastante Mais inimigos Inimigos Acaba mais O mapa é sempre diferente Não sei se eu mencionei isso Eu acho que não Os inimigos seguem um padrão Mas o mapa é sempre diferente Compramos uma chave Vamos tentar abrir aquele baú lá Um baúzão Vamos ver se abre Acho que ali pra baixo É o chefe Porque A gente explorou quase a totalidade Aqui Dessa área O que que é isso aqui? Palússula Norte Magnamert Tipo Não entendi muito bem Pra que serve Você consegue ver aqui Em algum lugar É possível ver Deixa pra lá Só quando você morre Que você consegue ver Tudo que coletou Pelo visto Muito bem Chegamos aqui no chefe Porta em formato De bala caveira E tá aí Metralhadora giratória Os inimigos nem sempre São os mesmos Chefes Também alternam Além da tela Olha que legal Armada para voar Metralha águia Olha só Que beleza A gente deu muita sorte Muita sorte De começar Contra esse chefe Numa área com Obstacos Obstacos salva Nossa Vamos outro dano A toa Não tá indo Nada bem Nada bem Vamos manter Uma certa distância E tentar sobreviver Nossa 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 Que porcaria Morremos para a metralha águia Que bom Mas tá bom Matamos 20 inimigos Tá aí Se quiser passar Uma raivinha Enter the gungeon Mas é uma raivinha Boa Sai aqui Volta para a tabela inicial Quase certeza Progresso Conto estranho Fica assim então pessoal Depois dessa Perder um fail O chefe mais fácil De jogo A gente vai encerrando O vídeo por aqui Gostou deixa o like Se inscreve no canal Dando adiante nossos vídeos A gente Joga Mais jogos índices E recomendações E fica assim Até o próximo vídeo Viu a amizade